Olá pessoal, nós estamos aqui muito felizes porque o governo emitiu a medida provisória 1162 que restabelece o Minha Casa Minha Vida. Um programa de absoluto sucesso que durante o governo Lula e Dilma entregou mais de 4 milhões e meio de moradias em todo o Brasil. Esse programa foi abandonado pelo Michel Temer e pelo Bolsonaro. E o resultado é que hoje não existe praticamente nenhuma obra para atender a população de baixa renda na questão da moradia. Então o Lula não teve dúvidas. Vamos voltar a investir. Esse ano estão sendo retomadas as obras e o ano que vem vão ser iniciadas novas unidades. Eu apresentei uma emenda nessa medida provisória incluindo uma modalidade chamada aluguel social. O que nós pretendemos? Nós pretendemos que além do governo produzir moradias para vender para as pessoas, ele também possa produzir moradias para alugar. Alugar é uma coisa que facilita a mobilidade das pessoas. Às vezes a pessoa fica com uma família grande, não quer mais continuar morando naquele apartamento, quer ir para outro maior, ou quer ir para uma casa, ou quer mudar para outro estado, para outra cidade. Então o aluguel social, ele permite um dinamismo maior. Mas muita gente reclama também, fala, mas Zaratini, aluguel é uma coisa que a gente paga, paga, paga e nunca é dona. E por isso eu incluí um outro artigo dizendo que se você tiver no aluguel social e pagar durante 10 anos aquela moradia, no final de 10 anos o imóvel se torna seu, ou seja, você cumpriu um ciclo de 10 anos e passa a ser o proprietário do imóvel. Se você sair antes, aquele imóvel é alugado para outra família. E dessa forma a gente atende mais gente. Mas olha pessoal, nós vamos lutar firmemente para que o Minha Casa Minha Vida volte com tudo. Na modalidade de construção por entidades, seja na modalidade da venda, seja na modalidade do aluguel social. O importante é moradia para o povo que precisa. Obrigado.